O momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Prudência no viver Se nós observarmos uma cena trágica, um incêndio devorador E suvermos que dentro desse incêndio se encontra uma criatura a pedir socorro Nós não perguntamos quem é essa criatura Se é jovem ou se é idosa, se tem saúde ou se é enferma, se é bela ou se é feia, se é pobre ou se é rica, se é feliz ou infeliz Mas para isso realizarmos, nós nos acautelamos contra as labaredas, contra a fumaça sufocante Chamamos alguém capaz e envidamos todos os esforços para salvar a pessoa Assim também, meus filhos, é a vida Muitas criaturas estão queimando nas labaredas de provas dolorosas De enfermidades, de desregramentos, de vícios, de traições, de sofrimento Das mais variadas formas E nós, no anseio cristão, queremos ajudar todos Todavia temos que nos resguardar Porque não se salva uma vida à custa de outra Não impedimos uma pessoa de ser sacrificada Sacrificando outra Temos que salvá-la sem colocar em risco outras vidas E por essa razão, o cristianismo nos ensina a prudência O Cristo, há dois mil anos, já dizia Que fôssemos prudentes como as serpentes Para que não nos colocássemos em risco O próprio espírito do cristianismo Que ajudássemos, sim, com cautela e sabedoria Que fôssemos em socorro do nosso semelhante Mas que usássemos todas as armas Todos os recursos que Jesus tem sempre disponível Prudência, precaução, sensatez e fraternidade Que Jesus nos ampare, meus filhos Ombro do nosso semelhante Um abraço Legenda Adriana Zanotto